Bom pessoal, aqui está um pouquinho de barulho, aqui no paddock, barulho de pista, barulho do narrador, mas olha que legal que está exposto aqui, Porsche 908 da equipe Hollywood, esse carro tem muita história para contar, dá uma olhada, olha que legal, simplesmente fantástico, esse carro está em uma coleção privada, mas enfim, estou vendo de mostrar para eles, mostrar para vocês esse carro em detalhes futuramente na garagem, olha que legal, o Denner Pires, já conhecido na Porsche, fez a restauração, ele pilotou esse carro hoje aqui, realmente interessantíssimo, olha que coisa bacana, a tradição, sensacional. Bom pessoal, não sei como o áudio vai ficar aqui totalmente, mas olha que maravilha, esse outro 914, barra 6, dá para ver que é um barra 6 por conta do paralama, os paralamas são mais largos, mas uma versão de corrida. Cara, fantástico ouvir esse som no nosso áudio, acho que ninguém vai reclamar do áudio hoje. Outro carro muito legal, é um 993 GT2, esse carro realmente é sensacional, dá uma olhada nas BBS. Temos aqui mais coisas de pista, agora eu vou descer ali, para a gente poder dar uma olhada nos clássicos que estão ali embaixo. Aqui a gente tem uma parte interessante do evento, como é um evento dedicado à marca Porsche, dá uma olhada aqui, eu vou descer para mostrar para vocês, estão ouvindo um som, o barulho, talvez atrapalhe um pouco o nosso áudio, mas enfim, é um belo barulho, diga-se passagem, se fosse Fórmula E não teria, mas enfim. Bom, tem umas coisas legais, dá uma olhada nesse Porsche Speedster, é um 911 Speedster, detalhe aqui dessa parte, que é um charme do carro, é um charme especial. E o último Speedster, é o Speedster mais atual, que é esse aqui. Um intermediário, aliás, e o mais atual, que é esse aqui. O Porsche mantendo a tradição desse tipo de carroceria, realmente muito legal. Um estilo aí, que como eu já falei nas matérias que a gente fez de Porsche, né, é um estilo que ele se mantém, ele mantém uma mesma linha de estilo, isso que é muito bacana. Olha o detalhe aqui, Sport Cup 2, no Speedster novo. Agora a gente vai chegar aqui no verdadeiro paraíso germânico, quando a gente fala de 911, 356 e derivados. Dá uma olhada na quantidade de Porsches que tem aqui. vai vir som da pista no meio, mas enfim, olha só que maravilha, 356, 996, que eu gosto bastante também. Olha a variedade. Tem tanto Porsche aqui que fica complicado até mostrar tudo. Olha que legal, a ideia do clássico e do novo, né. Começar por essa tenda, que eu acho que ela é bem significativa para a gente. Tem uma linha do tempo aqui da Porsche. Olha que legal, 356. Uma ficha técnica aqui também. Aliás, está no sentido anti-horário, né. 356, 356A. A, o B também. 911. Lançado em 63. Olha que maravilha. Esse é o 911T. cara, fantástico. Targa. Claro que, falar de Porsche, falar de várias versões distintas. Carreira RS 7.3. Estamos devendo esse na garagem, sem dúvida. Carro que, a gente precisa, precisa andar ainda. Já até encontrei o carro, só falta marcar realmente. Sensacional, um carro revolucionário na linha do tempo do 911. Aqui, um dos carros que eu mais gosto, uma das versões que eu mais gosto, é o 930. Esse aqui, está com algo que eu acho fantástico. Esse aqui, olha o detalhe, dessas lanternas amarelas, assim como um farol de neblina, né, que dá um toque todo especial. evoluindo aqui no 930. A geração 964, particularmente, é que eu mais gosto. A gente já andou num Targa, lá na garagem. É um carro que, é uma versão, uma geração que eu gosto. E essa, essa versão turbo, realmente, com widebody, né, ela dispensa apresentações. Esse é um 3.6, já é a evolução, né. E andando por aqui também, a gente passou da 964 para 993. Carreira S. Carreira S é legal. Falando carreira 4S também, ele tem a carroceria do turbo. Outra coisa, muito bacana de mostrar. Olha só que legal. Essa linha do tempo, realmente, está fantástica. E esse som de fundo, talvez esteja atrapalhando um pouco o nosso áudio, mas tranquilo. Aqui a gente tem o 996, uma geração que, ela, os puristas não gostavam muito do 996, mas sem dúvida que, um carro, é uma geração que tem, um lugar aí na história, do 911. E aqui, 997, o que está bem legal aqui dessa exposição, vocês notaram, né, GT3, a GT3 RS, aqui o GT3 da geração 997, que é um carro, puta, sensacional, está falando palavrões aí no vídeo. E aqui nós temos, turbo S já, a geração 991 e 991.2, fechando aí essa história toda, que é uma história aí que está em constante movimento. Agora ficou um silêncio aqui, mas o áudio que sair de barulho vai ser justamente justificável, né? Esse evento, aliás, muito legal, realmente a iniciativa da Porsche, de reunir esses carros aqui, e a quantidade de carros também aqui no estacionamento, isso que é outra coisa bacana. E voltamos ao início, ao 356, o básico, que particularmente é o que eu curto muito. E aí, Obrigado.